oi oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não inscrito já se inscreve aí beleza deixa seu like aí pra tá ajudando a meta de like pra esse vídeo de 400 likes esse é o novo jogo que tá aí em segundo lugar no roblox que é o key knife simulator que é jogo de faca né mano você tem que arremessar vamos ver aqui pegar essa minha faca a meta com esse esse efeito aqui amarelo para ir liberando efeitos você tem que ir matando pessoas não me engano deixa eu ir aqui no shopping ó vou ver aqui ó posso comprar essa aqui ó aqui em baixo o key knife effects ó essa aqui eu já tô agora próxima eu só vou pegar quando matar 10 pessoas essa a outra com 20 a outra com 35 a outra com 50 e assim vai cada vez mais pessoas se matar e aqui você vai desbloqueando beleza deixa eu tirar aqui tirar tudo aqui fechar o produtos pronto fechei tudo agora vamos que vamos vamos tentar matar o máximo de gente possível aí valeu a volta como deve ser escrito esse luiz mega eu acho que é escrito aquele outro carinha lá não deve ser inscrito vamos ver será que é para remessar a faca para quem não não sabe tem que segurar segura e joga entendeu nossa segura um pouquinho já joga bem rápido e assim vai e vai pega pega mano quase todo mundo br aqui cara não mas sim eu vou ter que brigar com os caras que você matar ninguém vai nossa mataram não é bom andar em linha reta que eu tava fazendo agora fui andar em linha reta aí deixa eu ver esses gráficos aqui pra vista pesado não tá certo é só dois mesmo é a internet tá ruim aqui hoje o cara atrás de mim eu nem vi mano vou só morrer o louco escolher você vai para não é só espalhar né velho outra em lugar apareci toda outra em lugar diferente o jogo nem escolhe onde é que eu vou aparecer e foi mal até os inscritos eu vou ter que pegar mano tem jeito até os inscritos e a rapaz eu tava sem segurar a faca que burrice foi mal inscritos foi mal peguei acertei não e e e e e e e e se você pegar a faca e ficar apertando com ela para ir treinando você vai ganhando pontos né money olá tá 371 para 376 você vai ganhando money só que o chato galera que fica muitas pessoas me seguindo mano tipo eu gosto de jogar com os inscritos só que tem um monte de gente me seguindo e eu não sei quem é de verdade o inimigo que os inscritos não ia me matar mas tem os outros caras aqui que tá no meio que tá me matando toda hora eu não consigo nem dar salve para os inscritos vou mandar salve para quem eu tô vendo aqui ó no chat ó luiz mega 12 11 salve dragon link 12 salve eric game gameplays 25 salve se eu ver outro esse dragão aí não é inscrito esse aí não é inscrito pegar faca antes disso peguei matei alguém matei eu acho que eu matei em um eu acho né não tenho certeza o louco mano carinho aqui de mim eu não consegui matar ele não tô conseguindo matar ninguém tá muito bugado isso aqui cara pra mim tá muito bugado vai olha isso aí tá muito bugado cara não tô conseguindo matar ninguém ó o jogo não tava nem de spawner mano você viu 3 lugares diferentes eu apareci aí quebra né cara ferra tudo o jogo vamos passar aqui por baixo cadê os caras olha lá sabe o que eu vou fazer eu acho que eu vou depois eu quero que tá comprando efeito de faca uns efeito muito épico aí toda hora eu esqueci de pegar a faca também galera sou muito burro não tô acostumado eu achei que a faca já ficava tipo você usou uma vez fica permanente pô tem uns cara chato hein cê é louco mano os caras só querem matar eu aqui olha lá os inscritos pedi pra mandar salve mas eu já mandei salve só que eles não sabem né que eles não tão escutando eu falar isso fica aí olha toda hora eu esqueço de pegar a faca mano toda hora eu esqueço de pegar a faca toda hora cara vem fica aí tá muito bugado mano eu jogo a faca depois a faca depois o cara sai do lugar tá tá travando muito eu não tô conseguindo acertar em ninguém o cara tem que ficar parado eu não consigo acertar olha isso aqui não bate mano ó já morri nossa agora foi que deu não bate agora vai ficar sem matar ninguém vem aqui vem aqui vem vou sair pulando pra ver vamos lá eu achei que ia ter acertado no carinha ali mas eu não acertei que ruim velho cê tá ficando maluco cara tô muito ruim muito ruim vou tentar acertar aquele cadê os cara vamos ver se acerto esse minha faca nem nem lá tá indo ô louco vem vixi vamos pra cima mano na faca ó eu matei um matei dois matei dois cê é louco opa quase né quase acertou em mim quem matou o inscrito ali o inscrito falando em me mata mano mas todo mundo é inscrito aqui eu vou ficar sem matar ninguém olha lá like deixa like aí no vídeo galera olha o jeito como eu morri olha o jeito feio mano morrer com as pernas abertas daqui a pouco vai morrer fazendo quadradinho aí agora tô pelado nossa tô pelado sai da frente mano que eu tô tacando a faca quem não vem na frente vai joga ó ô tá muito lento mano muito lento tá muito bugado eu jogo a faca depois meia hora a faca vai cê tá ficando maluco deixa seu like aí se inscreve no canal o povo tá trazendo mais vídeos legais aí deixa eu ver os efeitos de faca da hora que deve ter vamos ver vamos ver aqui em produtos vamos ver o que que tem ah que é dinheiro né é aqui só dinheiro ó mas dá bastante dinheiro mas vamos lá no shop essas facas aqui vamos ver tá tudo fechada elas tá tudo fechada ainda pra mim isso aqui é efeito revólver revólver ainda não tem vamos ver que knife 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 habilidades aqui tem essa aqui tem essa custa 200 robux que eu acho que joga faca rodando não sei como é que é tem essa aqui sonic knife mas deve com impulso vou comprar aqui vamos ver que efeito que é isso aqui comprei né ó tá equipada já e agora vamos ver só o efeito que ela dá vamos sair daqui do do shop pronto vamos pegar a faca vamos só ver o efeito que ela dá vamos lá segura e arremessa ah ali ó lá ó ó lá o efeito dá um efeito tipo com sombra sei lá ó lá ó não é tão épico assim como eu esperava o carinha ainda tava bem preso na parede ali ó vamos joga joga nossa cara mataram ele primeiro mataram ele bem primeiro que eu bem antes vem aqui vem aqui vem acho que já morri já morri ô louco ô louco ô jogo escolha aí quando vai spawnar mano um lugar ou outro ele fica pulando pa ó lá ó meu deus do céu vocês viram que eu não morri galera não apareceu aquele escudo é porque o jogo tá bugado mesmo pra mim não sei porquê mano a internet não tá tão ruim assim ele tá jogando pra um lado e pro outro não sei o que tá acontecendo tomara que no próximo vídeo que eu vou gravar desse jogo venha com áudio melhor né pra tá trazendo melhor aqui pra você vem com áudio melhor cidade vem com mais tipo mais rápido mano tá muito ruim isso aqui tá muito ruim cara vai nas costas arremessa nas costas isso conseguimos matar conseguimos matar o carinha ali vai eu preciso ficar melhor nesse jogo pra se jogar mais vocês podem ver que eu tenho até pouco money aí ó não joguei bastante o suficiente vai pula nossa mano eu consegui aguentar ainda o eu achei que eu tinha aguentado né mas depois eu morri agora foi sério agora eu renasci o cara já me matou agora foi o erro meu mesmo naquela hora ficou spawnando sozinho toda hora era um lugar depois já colocava em outro lugar diferente vem 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 vocês vou ficar treinando aí só ganhando mais mais money vem aqui me dá um abraço me dá um abraço me dá um abraço inscritos me dá um abraço vem olha lá ó ó ó aparece os caras falando comigo mas pra eu matar eu mano mano ó ó matei agora ó ô looooco Salve Salve, mandei salve pros caras Então é isso aí galera, isso foi mais um vídeo aí Desculpa aí pelo jogo tá com muito lag Desculpa aí pelo erro aí Tá, próxima vez vou ver qual foi o erro aí do jogo Aí pra ele tá assim, bugado Eu vou tá trazendo mais vídeos desse jogo aqui se vocês gostarem Então deixa seu like, se inscreve no canal É nóis, tamo junto e até a próxima hein Falou